A DNC Técnica é uma empresa que trabalha no setor da metalomecânica e representa vários equipamentos em Portugal e onde o ponto forte é o serviço ao cliente. Estamos muito focados na manutenção, na instalação dos equipamentos e na otimização dos mesmos, porque achamos que é isso que faz a diferença e que nos posiciona de uma forma diferente e inovadora no mercado. Temos uma equipa muito forte e numerosa e bem preparada a nível de assistência técnica e de manutenção. Por outro lado, somos uma empresa que nos diferenciamos porque trabalhamos em todos os setores da metalomecânica. Somos transversais, ou seja, não estamos focados só no arranque da para, vamos à estrutura metálica e à chapa fina. Trabalhamos de uma forma transversal à metalomecânica. Na estrutura metálica temos equipamentos e soluções e comercializamos esses equipamentos. No arranque da para também, várias representadas de renome e de alta qualidade. E na chapa fina, trabalhamos aquilo que é o nosso core business, que é a manutenção e o serviço ao cliente. Não vendemos equipamentos, mas prestamos o serviço e fazemos a manutenção desses equipamentos. As nossas expectativas, portanto, é como nós estamos a evoluir mais para o lado comercial. Nós estamos muito conhecidos, portanto, estamos numa empresa com 20 anos e até há poucos anos atrás dedicávamos exclusivo ao serviço ao cliente, em manutenção e formação. E estamos a tentar mostrar que temos soluções de equipamentos, que temos uma equipa comercial e que podemos fornecer soluções para o setor.